Episódio de hoje, dia do elogio. Olá, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial. Estamos comemorando o dia do elogio. Por isso, devemos elogiar ao menos três pessoas neste dia. Não se esqueçam, viu? Durante o intervalo... Oi, Tchê. Tudo bem? Oi, Ian. Tudo bem? Então, como a professora disse, devemos elogiar pelo menos três pessoas hoje. Quero elogiar sua roupa. Achei ela linda. Obrigada, Ian. Pois eu quero elogiar seus olhos verdes. Acho eles lindos. Obrigado, Tchê. Até mais. Ian? Ian? Oi, Thalia. Tudo bem? Tudo. Já te falei que você é muito inteligente e muito dedicada aos estudos? Não, nunca me disse. Nossa, que bom que você está me dizendo. Também te acho muito inteligente. Obrigada, Ian. Já elogiei duas pessoas hoje. Falta apenas uma. Vini, 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 Vini. Oi, Ian. O que foi? Ah, eu quero elogiar você. Posso? Sim, claro. Adoro esse laço laranjado da sua cabeça. Você fica bastante charmosa com eles. Obrigada, Ian. Também gosto muito de você. Outro dia, te vi jogando futebol. E acho que você joga muito bem futebol. Obrigado, Vini. Quer dizer que hoje é o dia do elogio? Quero ver quanto tempo durará a amizade entre eles. Nox, despeje a semente da discórdia entre eles. Não quero que ninguém se elogie mais. Pelo contrário, quero ver um brigando com o outro. Ninguém vai se elogiar mais. E eu quero ver no que vai dar tudo isso. É pra já. E Nox sai distribuindo a semente da discórdia entre os habitantes. Ian estava no jardim durante o intervalo, quando de repente sentiu algo em sua cabeça. Ó, senti algo na minha cabeça, não sei o que foi. Era a sementinha da discórdia distribuída por Nox. E sem perceber, Ian foi atingido. Vini conversava com Nox durante o intervalo, quando de repente chegou Ian. Olá, meninas. Olá, meninas. Olá. Olá. Nossa. Nox, por que você usa essas penas na sua cabeça? Não combina com nada. Oi? Como? Isso mesmo. Essas penas não combinam com nada. Você também, Vini. Esse laço na sua cabeça, não gostei. Poderia ter sido de outra cor, não laranjado. Vocês não têm gosto, não? Nossa, Vini. Você entendeu? Não entendi nada. Agora mesmo ele falou que meu laço era lindo. E agora tá falando que meu laço não combina com nada? Não entendi nada. John estava conversando com o Tia e quando de repente aparece Ian. Olá. Oi, Ian. Oi, Ian. Tudo bem? Tudo bem, nada. O que foi? Não gostei da apresentação de vocês hoje. Tia, achei que você falou muito mal, falou muito baixo. E John? Não achei nada certo o que você falou. Da próxima vez, você estude melhor. Tá bom? O que é isso? Você viu, John? Vi sim, Tia. Não entendi. John não é assim. O que tá acontecendo? Chegou aqui, falou que nós fomos mal na nossa apresentação e depois saiu. Não tô entendendo nada. Ele não é assim, Tia. É estranho. Hoje mesmo ele elogiou minha roupa e agora tá desse jeito comigo e com você? Eu não tô entendendo o que será que aconteceu com ele. Será que aconteceu alguma coisa, John? E os amigos de Ian ficaram sem entender o que estava acontecendo com ele. Está dando certo nosso plano, Nox. As pessoas estão se odiando. Estou adorando ver isso. É, isso mesmo. Tudo está ocorrendo conforme o planejado. Ian estava saindo da escola quando chegou Thalia. Ian, Ian, Ian. O que foi, Thalia? Você conseguiu elogiar três pessoas hoje? Eu já elogiei as três. Elogiar? Que elogiar nada? Não tô vendo nada de bom. Por que vou elogiar? A propósito, tire esse boné. Não está combinando nada com a sua roupa. Meu boné? Não está combinando? Ah, mas eu não acho. Achou ele tão bonito? Eu, hein? Quando John estava voltando para casa, com seu mau humor, vindo das sementes de Malix, ele dizia, Nossa, que rua feia, que árvore feia, credo, nosso. Enquanto ele murmurava sozinho, apareceu Noah. Olá, Ian. Olá. Quem é você? Sou Noah. Estou percebendo que você não está gostando de certas coisas. É, não estou mesmo, não. Tô achando tudo feio. A propósito, não gosto do seu cabelo verde. Sabe, Ian, falar mal das pessoas não é uma coisa boa. E doi, eu quero falar mal, eu falo. Ian, você quer um conselho? Nunca fale mal de ninguém. Nem na frente dela e nem por trás. Todos nós devemos respeitar cada um como ele é. É, ok. Temos que ver nas pessoas somente coisas boas, que é o que nos interessa. Ah. E sempre, se possível, devemos elogiá-las no que de melhor elas têm, para que possam crescer ainda mais nisso. É, será? Sim, veja nas pessoas somente coisas boas, veja só as suas qualidades e você será muito feliz. Não criará desavenças, não ficará irritado com ninguém. Procure sempre o lado positivo de tudo. Ah, não sei, estou confuso. E Noah assopra a cabeça de Ian. Para que o pozinho de Malik saia dele e ele volte a ser quem ele era. Nossa, o que aconteceu? Me sinto tão bem. Estava com raiva, chateado. Mas agora estou bem. Sim, agora você é você. Fico feliz por isso. Olhe sempre o lado positivo das coisas e você será bem mais feliz. Está bem, Ian? Sim. Obrigado pelos conselhos, Noah. Vou seguir eles todos. Eu já olhava o lado positivo das pessoas, mas agora olharei mais ainda. Eu não sei por que eu disse aquelas coisas horríveis para eles. Então peça desculpas que tudo se ajeitará. Vou indo e seja feliz. Tchau! No dia seguinte... Tietchan, John, me perdoe o que eu disse ontem de vocês. Eu não estava muito bem. Mas eu não acho nada daquilo que eu falei. Acho que vocês são muito bons apresentadores. Melhor do que eu. Imagina, Ian. Está perdoado. Ok, Ian. Está tudo certo. Thalia, quero te pedir desculpas de ontem. Falei umas bobagens de você. Te acho linda, viu? Sempre te achei. Você me perdoa? Sim, claro, Ian. Entendo que tem dia que a gente está meio assim esquisito mesmo. Está tudo bem entre nós. Não, Vini. Diga, Ian. Me perdoe o que eu falei ontem de vocês. Nem sei por que eu falei aquilo. Acho vocês duas tão lindas. E também adoro os enfeitos na cabeça de vocês. Até te disse aquela hora isso. Você se lembra, Vini? Sim, Ian. Eu mesma não fiquei sem entender o que estava acontecendo. Pois é, então estou aqui para pedir perdão a vocês, pelo que eu falei ontem. Vocês me perdoam? Sim, é claro. Sim, claro, Ian. Obrigado. Nossa, que bons conselhos o Noah me deu. Aprendi muito com ela. Gostaria de encontrar com ela novamente e agradecer. Já agradeceu, Ian. O pedido de perdão seu a todos os colegas que você magoou já foi um agradecimento. Fico muito feliz por você. Missão cumprida. Música 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 Música